Sobrou o chantilly daquele bolo de aniversário que você fez aí na tua casa? Tá afim de tomar um sorvete? Que tal a gente unir essas ideias? Não desperdiçar o chantilly e utilizar e fazer um sorvete maravilhoso! E os ingredientes que vamos utilizar para fazer esse sorvete é 100 ml de leite Você vai utilizar uma caixinha de leite condensado 2 colheres de sopa de leite em pó 2 colheres de sopa de pó para sorvete sabor chocolate E 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% Mas se você tiver nescau também pode ser E vamos utilizar também o chantilly Chantilly eu tenho a quantidade de 600 ml de chantilly batido São 3 caixinhas de 200 ml Aquelas caixinhas pequenininhas igual de creme de leite Vou utilizar um copo de liquidificador também Porque a gente vai colocar todos os ingredientes aqui dentro desse copo de liquidificador E depois nós vamos levar para bater Ah! Se você não tiver o chantilly batido Que nem aqui em casa O meu já estava batido Para não desperdiçar eu fiz isso Você pode também utilizar o chantilly sem bater Porque nós vamos bater no liquidificador Então não vai fazer muita diferença Depois de acrescentar todos os ingredientes Levei para bater Bati com creminho Tipo um shake Aí agora eu vou acrescentar o chantilly Lembrando gente O chantilly eu estou utilizando só porque o meu já está batido Você pode utilizar aquela sobra da caixinha mesmo Acrescentei todo esse chantilly E vou levar para bater por mais um pouco Depois de batido vou despejar no pote E levar para o freezer por algumas horinhas Até começar a congelar Depois de algumas horinhas no freezer Ele começou a congelar Aí gente já se formou já um sorvete Só que a gente quer ele mais leve Mais cremoso Por isso eu vou levar na batedeira E vou bater até ele dobrar de volume Depois ele batido Ele vai dar uma clareada Dobrou de volume A gente vai devolver no pote No caso aí eu coloquei no pote de sorvete Que eu tinha aqui em casa Você coloca no pote que quiser Sendo que o pote pode ir ao freezer E leva para congelar Mas claro que não deixando ele ficar muito duro Depois de algumas horinhas Aí está pronto o nosso sorvete Fiz aí no potinho Estou mostrando para vocês Caso você queira fazer Guardar no potinho Ou de repente até vender Ficou muito gostoso esse sorvete Ficou uma delícia E agora vou fazer uma taça Vou colocar o nosso sorvete na taça Para vocês verem como ficou a nossa massa Não deixei ela congelar muito tempo Porque eu tenho sensibilidade nos dentes Aí deixei ela ficar cremosa Mas está aí a taça prontinha Coloquei a quantidade aí Todo mundo aqui em casa gostou Coloquei a cobertura que a gente tem aí no canal Também a cobertura para bolo Muito gostosa Vou deixar o link para vocês Um canudinho daqueles de wafer recheado Muito gostoso esse sorvete Gente eu falo para vocês Vocês vão fazer em casa Vocês não vão se arrepender Porque é bem cremoso e bem gostoso Sei que muitos vão dizer Ah compensa comprar pronto no mercado Pode até compensar Mas a ideia aqui nossa É mostrar para você Que você pode aproveitar Coisas que você tem na sua casa E fazer um delicioso sorvete E o melhor Servir para a tua família Algo que você fez com muito carinho Essa é a receitinha Que eu quis passar para vocês Espero que vocês gostem Um beijinho E até E até Música 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 Legenda por Sônia Ruberti